Oi gente, hoje eu estou indo em uma das lojas mais legais e mais diferentes para quem ama Disney. É uma loja que não fica em Orlando, fica em Lakeland, que é uma cidade de uns 40 minutos aqui de Orlando. E é um galpãozão, uma bagunça, mas essa loja vende um monte de coisa antiga dos parques, dos hotéis da Disney. A Disney só entrega essas coisas para vender para algumas lojas e o Lakeland Antique Mall é uma delas. Eu só fui lá uma vez, eu amei, não acho que é para todo mundo, é uma loja que é só para quem é fã de Disney mesmo, porque é uma bagunça, você perde um tempão, não é em Orlando, mas para quem ama os parques é uma experiência bem diferente. Quando eu fui lá eu amei, falei não, eu preciso voltar e fazer um vídeo para poder mostrar para vocês também. Então agora a gente vai lá e daqui a pouquinho eu mostro mais. Olha, a gente vê assim, a gente não diz que nada, né? A gente entrar também não, já logo avisa, é um lugar super esquisito. Quantas vezes vocês me vêm gravar vídeo de óculos? Eu nunca estou de óculos, mas é que essa loja é tão boa que eu não quero perder nenhum detalhe, então vou ficar assim de óculos. São vários galpãozinhos, cheio, cheio, cheio de coisas. Tem que vir com tempo para procurar, olha, aqui tem um livrinho, está vendo? Um livrinho de autógrafos antigo, alguns merchandises antigos do parque. Aqui é cacareco, está vendo? É cacareco, mas tem muita, muita coisa legal. As mais legais estão lá no fim. E não é só de Disney, tá? Tem mil coisas. Olha essas coisas aqui, de Barbie, livrinho de Barbie. Uns negócios meio feios, mas tem muita coisa legal. Olha essas coisas fãs de Star Wars. E se eles estão em vidro, é porque devem ser umas coisas muito boas. Tem um carrinho do Mickey e da Minnie aqui, que eu também não sei de onde é. O Felipe é uma das únicas pessoas que eu conheço que rir com o Mr. Bean, ele ia adorar isso aqui. Quem já ficou na Disney, no All Star. Nossa, a Bia ia morrer com o telefone desse aqui, que ela trabalhava lá no All Star, ó. O telefone do All Star antigo, o cabideirinho do All Star e a mesinha do All Star. Aqui tem bastante coisa da Disney, tem algumas name tags antigas. Uns bottoms, até dos seguranças da Disney também. Uma medalha comemorativa. De que que é isso? Nem o Ox tá resolvendo aqui. É um sotinho, esse chapéuzinho, várias lanyards, medalhas antigas, medalhas. Ah, ela lembra quando tinha esse Karma Series Weekend de 2014? Um ano de Star Wars de 2019. E várias coisas aqui, ó. Isso aqui é baratinho. Várias lembrancinhas, algumas coisas mais antigas, outras mais novas. Olha, esse aqui, não sei se dá pra ver, tem um kit, é um modelinho da Haunted Mansion. Esse aqui, tem coisas que tem preço, tem coisas que tá aberto pra oferta. Esse aqui é estimado em 300 a 500 dólares, mas as ofertas sem começar em 200. Eu tô aqui falando que é 525. Aqui é o das corridas da Disney. Tem várias placas da Disney, vou ver se eu acho mais. Eu tô morrendo de medo da minha bolsa, botei alguma coisa. O que que tem aqui atrás? Nem tudo é bom. Uma canequinha da Disney Paris. Nossa, lembram dessas? As mais antiganas. Um pratinho do Contemporary. Do Grand Floridian. E aqui era do... Ai, eu queria esse. Tá vendo ali? O DMG Studios. Saudades, chama até hoje às vezes. Olha essas coisas que estavam escondidinhas aqui. Tem esse cartaz, tá vendo? Dá pra ver? Que é da Mary Blair, que fez a arte do Small World. É uma das artistas mais famosas do Disney. Tem... Puts, eu acabo de mostrar isso. Essa placa aqui do Corcunda de Notre Dame. Que não sei se era de alguma parada, se era do show, quando tinha o show. Tem várias coisas de cruzeiro também, deixa eu ver se eu vou achar. Gente, é uma bagunça, né? As coisas da meu pavor. Para quem é do concerto do Contemporary, normalmente tá explicado na etiqueta o que que é, né? Porque você precisa ser uma Wikipedia de Disney pra saber todas as coisas. Aqui tem um quadro do Witherness Lodge. Eu gosto dessas partes aqui de cartaz. Olha, do 20 mil lego a Submarino. Eu adoro essas, assim. Os 20 anos da Disney Land Paris. As cadeiras do Tomorrowland Terrace. Olha lá, quem gosta dos produtinhos da Disney. Tem até os antiguinhos. Quem lembra disso? Quem lembra disso aqui, ó. Aqui tem que pagar 2 dólares. Achei muito a cadeira do Cruzeiro a última vez que eu vim aqui. Deixa eu ver se eu acho. Todos esses móveis são, se a gente vai olhando, são da Disney. São móveis antigos da Disney. Aqui, ó. Uma cadeira do Animal Kingdom. Tem essa bandeira aqui, que tava na Emporium, tá vendo? Tem a foto aqui. Vai tá largada aqui. Achei o melhor item da loja. Tem essa flor do confeito no Castelo Bolo. Se você sente saudades, tá aqui a venda. Eu vou até tentar me afastar aqui, pra dar pra ver. Essa aqui era a roupa da Cinderela, numa festa de Natal da Disney de algum ano. Já vejo o ano. Ali é uma roupa antiga da Minnie também. Aqui deve ser do Príncipe. Deixa eu ver de quando foi essa festa. Ah, de 1990. Aqui são umas das atrações da Universal também. Eles têm umas coisinhas da Universal também, se você procurar. Ah, eu lembro disso, do Art of Animation. Cadeira do Art of Animation, do quarto do Rei Leão. Tem várias aqui. E aqui mistura o Universal, esse negócio de pirata da Universal, com coisas de Disney. Você vai fuçando. E são vários galpões que vendem coisas de Disney. Então, tem que ficar olhando. Mas esse, no fundo, é o que mais tem. Ai, gente, olha esse quadro. Dois Flash Mountain. Olha isso que era do castelo, lembra? Não seu preço. Talvez tenha aqui o primeiro leilão. Ali tem uma plaquinha com o artigo, de 2017. O que é isso aqui? Do Disney Dream? Acho que é. Ó, almofadinha do Grand Floridian. Nem comprar a velharia do Grand Floridian é barata, 95 dólares. Deixa eu ver. Esse aqui é do... Não fala, só fala que é de um resort da Disney. E essa cadeira... Não sei, Disney Dream, Disney Chair. Tem cara de contemporâneo, né? Olha aqui. Esse aqui, pelo amor de Deus, sai no parque, né? Ninguém precisa comprar. Ai, gente, do bordo. Sério. Tem uns muito, muito bonitinhos. Tô falando, não é um lugar pra gente, pra qualquer pessoa. Mas pra quem é fã de Disney, quem tem tempo, é um lugar muito diferente aqui. Mais cartazes. Aqui tem menus dos restaurantes. São lembrancinhas de brinquedos, parece. Essa plaquinha da Liberty Square, no Magic Kingdom. Tem várias canecas também, ó. Eu tinha essa caneca. Acho que o Felipe tinha essa caneca. Tem umas meio lascadinhas. Olha que legal isso aqui. Eles fizeram com as roupas da Disney, com coisas da Disney que estavam aqui paradas, eles fizeram máscaras. Então, por exemplo, tem isso aqui, olha. Essas máscaras aqui, elas foram feitas com as coisas do Polinígeo. Não sei se dá pra ver. Essas aqui, ó. Essa aqui é feita com o vestido da Cinderela, real. Muito legal. Muito legal. Olha. Custom Fabric Mask Cinderella. Muito legal. Esse aqui, acho que é Inspire the Wrap. Essa cadeira, ó, do Animal Fino. Normalmente tem uma fotinha pra gente ver de onde que é. Lógico que eu não estou sugerindo ninguém levar. É só mais de curiosidade aqui. Muita, muita coisa que é de curiosidade pra ver. Mais uma outra coisa também, dá pra levar umas lembrancinhas, umas plaquinhas. Tem ornamentos de Natal dos hotéis. Alguns ornamentos de Natal do Grand Floridian, do World of Animation. Tem um quadro do All Star ali. Esse aqui era do Brown Derby. Tem um Hollywood Studios. Esse aqui é uma bonitinha, que muita coisa que tem nas lojas mesmo. Eu achei bem bonitinho. 12 dólares. Aqui eu vou tentar mostrar. Tá vendo essas caixas aqui, que eles colocam os merchandises na Disney? Aí depois, eles vendem aqui. Tá vendo? Tem várias. Aqui, olha, era um mapa que ficava na World of Disney. Nem assim. Nem puxando pra trás dá pra ver direito. Mas tá vendo aqui? Olha uma fotinha. Ele ficava numa vitrininha da World of Disney. Nossa, ali em cima tem um negócio muito legal. Deixa eu tentar mostrar. Muito bonitinho, ó. Não sei se vai dar pra ver direito. Sério, essa loja é pra gente se perder. Olha isso aqui. Também tem cara de Mary Glare, né? Tem carinha de Small World. Mas é da loja do Disney Springs Christmas Display. Mas é inspirado em Small World mesmo. Porque tem aqui, ó. Dá pra ver bem a referência de Small World. Olha, as canetas, as garrafinhas antigas da Disney. Também, tipo, 3 dólares. Não só da Disney. Uns 3 dólares, 2 dólares. Eu tava tentando lembrar de onde era isso aqui. Eu lembrei. Na verdade, eu vi um outro ali. E aí, eu lembrei. Sabe quando tem aqueles murais? Agora eles fazem diferente. Mas quando eles faziam uns murais de reforma da Disney, tinha várias... Umas cercas de madeira com os personagens da Disney. Então, era esse personagem aqui, ó. Disney Construction Wall Decoration. Sabia que eu conhecia esse negócio. Tava achando que era de um hotel, mas não. Olha quem aqui também, Wall Star. É uma meia guitarra, né? Não é uma guitarra inteira. Mas é parte da decoração também. Tem muita mesa do Wall Star. Esse quadro da Disney... O que é esse negócio enrolado aqui? Ah, é papel de parede que não foi usado. E aqui é um quadro do Wall. Deve ser do All Star Movies também. Aqui tem algumas coisas da Haunted Mansion. Tem várias coisas do Universal. Principalmente das festas. Mardi Gras. Olha, tem as canecas também. E do Halloween Horror Nights. Esse é esse imóvel do Halloween Horror Nights. Olha, ele tá com uma plaquinha do Halloween Horror Nights. E ali atrás também. Tem um monte de coisa do Universal. Tá vendo? Tem até um Homem-Aranha gigante. Uma estatua de gente pirata da Disney. Tem umas plaquinhas do Jurassic World também. Aqui é da loja do Man in Black. Quem vem até aqui? E compra esses milhos falsos. Sério. Gostaria de saber. Eu achei que eu tinha que prestigiar isso aqui. Como criança que amava Cartel o Ganinja. Eu precisava. Precisava ser desse momentinho pra ele. Tudo uma bagunça. São vários lugarzinhos assim. E cada hora que eu vou em um. Eu acho mil coisas que eu não tinha visto antes. Inclusive os negócios de cruzeiro. Que eu tinha visto um monte. Outra vez que eu vim. E não vi nada agora. Ó, umas coisinhas da Disney. Umas camisetas. Esse aqui é de 2020. Não é só coisa antigona. Tem coisas de Star Wars. Tem um monte de Funk Pop aqui. Aí junto tem essas coisas assim. Olha, gente. Algum award da Disney. Nossa, que trem pesada. Special Judd's Award. Large Bruns. Eu vou pesquisar sobre o que é isso aqui. Mas alguma premiação da Disney. E coisas completamente não Disney também. Que vale muito a pena olhar também. Tem umas coisas muito engraçadas e muito legais. Tem mais esse galpãozinho. Com algumas coisas da Fantasy Off-Light. Que eu acho que é do Disney Fantasy. Não sei. Alguns merchandising que eu acho que era do Star Wars Weekend. Isso aqui do Disney Vacation Club. E alguns outros produtinhos. Coisas do Universal. Tem o Tasmania. Se você lembra do Tasmania, somos da mesma geração. Um Mickeyzinho do Animal Kingdom. Uns pins antigos. Ah, nem tão antigos, né? Os pins de... Ah, acho que é o pin de lançamento da Star Wars Galaxy Edge. Que legal. O que é isso aqui? Achei que era mais legal do que é. Às vezes a gente acha que é um negócio super maravilhoso. A gente vai ver. Ah, nem era. As flores de orelhinhas também. Tem várias aqui usadas. As bonequinhas. Outros makeshubs. Olha logo aqui na entrada. Isso aqui era um dos murais da vitrine da Emporium. Tá vendo? Isso é só 20 mil dólares. Mas muito legal, né? Não sei se deu pra perceber o tanto que eu gosto de ficar fuçando nessa loja. Acabei fuçando tanto lá no Lakeland Antique Mall que acabou a bateria das minhas câmeras e eu continuei ali olhando as coisas. Dá pra ver que é uma bagunça gigantesca. Um monte de sessãozinha cheia de coisa jogada, misturada uma em cima da outra. Não sei se deu pra reparar no vídeo, mas tinha várias coisas que eu tava passando várias vezes pelo mesmo lugar e cada vez que eu passava ali eu vi uma coisa diferente que eu não tinha visto da primeira vez. Isso sem contar que era completamente diferente da minha outra visita. Primeira vez que eu fui lá tinha um monte de coisa de cruzeiro que eu não vi, que já foi embora. Tinha muita coisa que eu vi agora que não tinha quando eu fui. Você nunca sabe o que você vai encontrar ali. Muito provavelmente você nem queira comprar nada. E eu não acho que é pra todo mundo. Agora, pra quem é muito fã dos parques, quem adora saber mais dos parques, quem já trabalhou nos parques, quem visita muito e tem esse amor pelos parques, você poder ter essa nostalgia de lembrar de várias experiências, de ver várias coisas que fizeram parte dos parques ali, é muito legal. É um pouquinho longe, não acho que é pra todo mundo, mas eu, por exemplo, perderia um dia inteiro ali facilmente só foçando nessas coisas, olhando e amando ver isso. As outras áreas que não são de Disney ou de Universal também são legais de você olhar e tudo mais, mas é lógico que pra mim, aquelas áreas que mostram coisas de Disney são as melhores. Como eu falei, quando você entra no Lakeland Mall, você vai pra esquerda e vai até o fundo, que é onde você vai encontrar a maior parte das coisas da Disney. Ali tem algumas coisas da Universal também. Não para ali, que se você andar o resto da loja, você vai achar várias outras coisas dos parques também. Ali tem uma grande concentração, mas não tá tudo ali. Por exemplo, aqueles murais da vitrine da Emporio, que ficavam antigamente na Emporio, tava lá na entrada da loja. Vai pesquisando, vai olhando com calma se você se dispor a ir até lá, que é uma experiência diferente que eu, por exemplo, adoro. Vídeo um pouquinho diferente, mas pra quem é bem fã dos parques, espero que você tenha gostado de saber dessa dica. Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e me conta o que mais você quer ver por aqui, que depois eu volto com mais vídeos e mais dicas.